Carlos Moedas recebeu hoje nos Passos do Conselho em Lisboa a Presidente da Comunidade Autónoma de Madrid na sua primeira visita à capital portuguesa para uma reunião de trabalho que visou estreitar os laços entre ambas as cidades, criando sinergias em áreas tão distintas como a inovação e a cultura. E muitas vezes falo da maneira de fazer política, fazer política de maneira diferente com as pessoas, a dizer aquilo que verdadeiramente pensamos e aquilo que verdadeiramente sentimos. E a Isabela Ayuso representa isso e, portanto, é para mim uma grande honra ter aqui uma pessoa que representa muito daquilo que eu penso que hoje falta na política, que é realmente estar perto das pessoas, falar com as pessoas, ouvir as pessoas e fazer política com as pessoas. Ambos consideraram a visita um momento importante, já que 35% dos turistas em Lisboa são provenientes de Madrid e existe uma grande comunidade espanhola na capital, nomeadamente empresas. Mas o que queremos fazer com este viaje é primeiro este intercâmbio e seguir estrechando lazos institucionales e também falar de algo muito importante para os cidadãos e mais neste momento, que é a prosperidade, que são as empresas, que é a economia, que são os lazos, que é a amplitude de miras e, muito por cima de tudo, a liberdade, que, tanto para Moedas como para mim, é o bem mais preciado que tem o homem e, además, é a resposta a praticamente todos os problemas que temos. Moedas pretende que a chamada fábrica de unicórnios seja uma forma de ter mais startups em Lisboa e trazer mais empresas de Madrid e lembrou ainda as experiências na área da cultura, nomeadamente com a Arco Lisboa e com a Arco Madrid, frisando que ambos os responsáveis querem fazer mais pelos jovens artistas. Obrigada.